Salve, salve, VTC! Nossa, hoje eu tô meio... Bem mal, hein, gente? Hoje eu acordei não muito legal, hein? Tô tomando um sol aqui para pegar uma vitamina D. Qual é a vitamina que dá no sol mesmo? A vitamina D? Vem cá, meu filho, vem. Hoje eu acordei meio baleado. Tô achando que eu vou ficar doente, sabia? Minha garganta tá começando a querer doer. Hoje é dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados. Começando o vídeo no dia dos namorados. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VTC. Clique em gostei já agora se você é do lado da alegria. Certo? Ah, moleque. Ai, pegando um pouquinho de sol. É bom de vez em quando pegar sol. Fico tanto tempo trancado dentro de casa que eu quase não pego sol. Eu acordo, já vou para o escritório, fico no escritório o dia inteiro, depois volto para casa. Bagulho doido, né, filho? A gente quase não pega um solzinho, né? Ele tá de olho no prato que eu deixei ali em cima, ó. Eu terminei de almoçar, botei o prato ali em cima, ele tá de olho. Tá de olho no prato, moleque. Kiko. O prato tá aqui, mané, ó. O prato tá aqui, ó. Esse prato aqui. E ele fica em pé. Ele anda em pé. Ele é o cachorro que anda em pé. Vou guardar esse prato. Hoje, para o dia dos namorados, já é de noite, tá, gente? Já é de noite. Fiquei editando o vídeo o dia todo. E aqui, que eu comprei para a Paola, dia dos namorados, olha. O que eu comprei. Comprei essa escova aqui, maravilhosa, que ela tava querendo muito. Ela já... Eita. Ela já até viu a escova. Ela deixou aqui para abrir, para mostrar para vocês em vídeo. Essa escova aqui, que... Sei lá, uma escova bem louca aí, que ela tava querendo. Aí eu dei para ela. Ela tava querendo muito. Ah, isso aqui eu ganhei de fã, ó, gente. Só não sei a pessoa que me deu, porque não deixou o nome. Mas me deram esse chavinho aqui. Foi no evento que a gente foi. Aí eu deixei aqui. Em cima da minha mesinha, esse chavinho. O Celinho e a Nath vão passar junto com a gente. Porque o que é que acontece? Dia dos namorados é um dia que quando você tenta fazer alguma coisa... Liga o ventilador. Eu não tô enxergando a tomada. Quando você tenta fazer alguma coisa no dia dos namorados, sempre tá tudo lotado. Aí o que a gente pensou? A gente tem máquina de fazer crepe. Daí a gente falou com eles. Pô, vocês topam passar o dia dos namorados aqui em casa e a gente faz uns crepes. A gente faz tipo um rodíziozinho de crepe. E a gente fica aqui todo mundo junto, trocando ideia, ouvindo música, comendo crepe, conversando, bebendo. Aí eles falaram, ah, cara, vamos. Aí eles toparam. Porque, pô, cara, se você for sair, é que nem dia das mães. Sair dia das mães é tenso, cara. Você sai dia das mães, você tem que ficar uma hora na fila pra entrar. Aí dia dos namorados é a mesma coisa. No dia mesmo, todo mundo resolve fazer a mesma coisa, né? Todo mundo quer comemorar junto. Então, tô esperando a Paula chegar do trabalho. Daqui a pouco eu vou encontrar ali com a Nath, com o Celinho ali na praça, pra gente ir lá no mercado, comprar os ingredientes do nosso crepe. Tá ligado? A gente vai comprar os ingredientes do crepe e ficar aqui em casa mesmo. Resolvemos ficar em casa pra evitar filas quilométricas em restaurante por aí. Aí, é isso, cara. Nosso dia das mães vai ser esse. Não é, Kikoli? Com a sua namorada é essa almofada, né, filho? Que você não larga mais. Aquela almofada ali de emoji. Tô assistindo aqui o vídeo novo do VDC, que saiu antes desse. Se você não assistiu, assista. Que esse vídeo aqui tá muito maneiro. É o VDC 253. No meio dos artistas e show de funk. Tá muito legal esse vídeo aqui, ó. E se você não é inscrito no canal, ó. Se você não é inscrito no canal, vai tá aparecendo assim. Aí você se inscreve e ativa o sininho aqui, ó. Deixa esse sininho aqui ativado. Certo? Assim quando a gente posta um vídeo, aparece no seu celular. Zzz, zzz, zzz. VDC postou o vídeo novo. Zzz, zzz, zzz. Entendeu? Então é isso. Vou encontrar com a Nath ali, com o Salim, pra gente ir no mercado comprar os nossos ingredientes pra nossa noite de crepes. Nosso rodízio de crepes de dia dos namorados. Entre amigos. Bora comigo pro mercado. Feliz dia dos namorados. Ô, mamãe. Ai, mas eu tô feia. Você tá arrumado. Não faz. Tô arrumado, cara? Tô com a roupa largadora. Tá, você tá tomando banho, eu tô lá. Tô podre. Mostra aí pras pessoas que eu falei que você ia abrir o seu presente. Tá, ó. Primeiro vamos aos poucos. Gente, olha. Ganhamos a promoção. Ah é, gente? Obrigado. Olha, foi lá no meu trabalho entregaram nossos óculos. Gente, pra quem não sabe, é porque muita gente que assiste os vídeos não segue a gente no Instagram. Eu não sei porquê. Ó, glasses. Glasses, amor. Glasses. Glasses. Tem que ser a pronúncia. Glasses. É, isso daí, gente. Glasses, rinds, 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 rinds. Então, gente, ele vende a preço de fábrica. Então as pessoas não acreditam que o preço é um preço mais baixo. Mas é verdadeiro, só que é preço de fábrica. Por que estão te pagando pra falar isso? Não, mas é porque, pô, as pessoas... É merchan de graça? Não, não é de graça. A gente ganhou. Mas a gente ganhou por causa dos nossos seguidores. Eles querem saber se é verdadeiro ou não, se vale a pena ou não. Esse é o seu. Ui! Ficou bom? Achei pequeno. Fechou pequeno ou não? Ó. Deixa eu ver no espelho esse gato. Eu achei pequenininho. Não, achei não. Tá bom assim. Tá o tamanho do outro. E o meu. Pô, eu queria o seu, cara. Namorada aqui. Deixa eu ver o seu. Prefiro estar solteiro que eu sei que ela é de mão querer. Deixa eu ver. Eu vou tirar a casca aí desse também. Mô, isso é de mulher. Não é de mulher, cara. Claro que é. Claro que não. Dá pra usar tranquilamente aí. O seu... Dá pra gente usar os dois. Um usar o do outro. Não, ó. Esse é muito feminino. Claro que dá, mano. É feminino. Gente, é feminino esse óculos de contorno? Claro que é. Comenta aí. E esse é menor do que esse. Então, gente. Pra quem não segue a gente no Instagram, que eu não sei porquê você não segue a gente no Instagram, siga a gente aí no Instagram. Cara, eu gostei do meu óculos. Gostou? Eu achei muito pequeno. Sei lá. Acho que é porque eu tô acostumado com o meu outro que é maior. Enfim. É o seguinte. Esse Instagram aí, Glasses Rants, fez uma promoção dia dos namorados que você postava a sua foto lá no Instagram deles e você pedia pros seus amigos curtirem a sua foto. Aí a foto que tivesse com mais curtidas até o dia dos namorados ganhava um par de óculos Ray-Ban. E eu prontamente entrei na promoção que eu sabia que vocês lindos iam curtir a nossa foto. A nossa foto em um dia chegou a 900 curtidas. E o segundo lugar os outros casais lá tudo com 60, tadinho. Porque eles não têm seguidores lindos e maravilhosos como vocês. Mas o que eu mais amei foi do Momô. A escovinha, né? Depois você abre que eu vou ter que ir lá no mercado. Tu vai? Vai todo mundo? Eu não confio em vocês com mais. O Salim já chegou já. Ele falou pra encontrar daqui a 20 minutos. Só que já passou 10 minutos. Enfim, aí a gente ganhou a promoção, cara, dos óculos. Ganhamos os óculos e o pessoal lá foi entregar os óculos no trabalho da Paola, cara. Então, muito obrigado a todo mundo que curtiu a nossa foto. Mais uma vez vocês fizeram a gente ganhar uma promoção. Galera, compramos os kitutes e já está rolando aqui o rodízio de crepe na casa do... Ah, tá botando o queijinho também? Tô. O queijo prato. Já tá rolando o nosso Jesus Amorado e a gente tá sendo isso, ó. Comprinhas em casa e fazendo nossa... crepeira e mais aí... Podia cortar só se tinha botar até o final, né? Ah, não é nada não. Vamos ver se vai ficar bom essa receita aí. Primeiro crepe e já saiu, hein? Já ficou bonito, hein? gente, ó. Ai, muito quente. Ai, minha. Tá bonito, hein, gente? Só não dá pra morder agora porque tá mega quente. Olha a diferença desse crepe que a gente fez hoje pra aquele vídeo do primeiro crepe que a gente fez. Aquele primeiro crepe ficou horrível. A gente aprendeu e hoje fez direito, ó. Tá maneiro. a gente. Ah, eu não vi que você faz nada pra picar. Ah, eu fiz. Vou precisar cerveja pra gelar. Uh! Por enquanto só morde a massa. Primeiro crepe. Crepe de salsice, assim, ó. Tá gostoso. Tá boa. Ela botou queijo também. Vamos ver. Vai. Qual foi, Kui? Ó. Galera, agora saiu o de flango. Dá na minha boca aí, dia de namorados. Na hora não. É, ela foi seu contrário. Mas eu acabei de te dar na boca sem filmar. Tá vendo como é que ela é? Ninguém viu. Ela tá mastigando, ó. Eu não tô, não. Tá sim. Mó, que mentira. E na boca dela. Eu preferi... o de frango também. O de salsice tava bom também, mas... O outro é de que? Queijo de peru. Não, peito de peru. Peito de peru. É isso. Dois tipos de queijo. Queijo mussarela, queijo prato e peito de peru. Muito bom, hein? Já dá pra gente abrir uma crepeira aqui. Pode ter colocado mais que aquele requeijão, né? É. Dá pra ter colocado. Hum! Tá bom, hein? Você é louco, Kui? Agora vamos esperar o de queijo de presunto pra ver como é que vai ficar. Fala. Ai, gente. Agora no meio da nossa noite de namorado chegou a pirralha segurando vela. Porque hoje ela não quis ficar com o namorado dela. Ela tem um namorado? Ainda bem. não tem um namorado não tem um namorado não tem um namorado, né, gente? Aí ela vem segurar a vela da gente. Da Novita Holandia. Como é que é? Já não é maluco? Eu venho arrumando a vela, eu não quero achar nele. Aí! 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 a gente jogou um Knet né? olha, fala alguma coisa em inglês pra você entender boa depois põe outra música é um travesseiro que está em pé é um travesseiro que está em pé Ah Manoel achou que tinha visto o Vult Let's go! Manoel ta pensando na cracuda essa descalça com o pé sujo Dança ai mo, pra gente Você tenta ter uma social com as pessoas, você tenta conversar com as pessoas e as pessoas estão assim Todo mundo mexendo no celular E para que só quem é, só quem é vai sentir E para os guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir Tamo aqui pra jogadão na cozinha ouvindo um reacionais da Missinha Paolo foi na casa da mãe dela levar uns crepezinho pra ela Que a gente fez vários crepes aqui Aí a mãe da Paolo foi levar crepe pra mãe dela Minha mãe já veio aqui também, pegou uns crepezinho Tava bom o doce? O teu era só de chocolate ou era com barana? Tava gostoso? Daqui a pouco eu vou fazer um doce ai Agora já tomo na sobremesa já, crepe os doces Agora vamos parar esse vídeo por aqui Que já ta com 14 minutos E se ficar muito grande ai, muita gente não clica Eu sei que tem muita gente que gosta de vídeo grande Mas ultimamente os meus vídeos grandes não estão dando visualizações como o normal Então acho que a galera ta começando a preferir vídeos mais curtos Então vou fazer esse vídeo mais curto Mas amanhã já vai sair outro vídeo então Vídeos mais curtos com mais frequência Beleza? Eu acho que assim ta dando mais certo Certo? Então até amanhã Pode aparecer aqui no canal amanhã umas 4 e meia, 5 e meia da tarde Que vai ter um vídeo novo pra você assistir aqui Um beijo se você não assistiu o vídeo anterior Se inscreve aqui, esse foi o nosso dia dos namorados Se inscreve aqui no canal clicando na foto E clica aqui pra ver o ultimo vídeo O vídeo anterior Olha o avião Tchau 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 Tchau